Música 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 Eu queria saber como é para poupar sua mãe É, não tem problema Música 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 Muito bom Você gostou da poupar sua mãe Como você não se chama? José P José P Música 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 Nós poupamos sua mãe para que você seja bom de hipnose Que outras que você poderia utilizar? PNH? Sim, é PNH É energia Muito bom Muito, muito bom Então, você faz a video, você faz a video para montar a sua cabeça. E com a cabeça, e assim você pode ver quem você é, o que você quer, o que você quer, o qual, e assim você pode ver se você quiser se inscrever ou não. Do Pimp or noto baby. That is a question. Isso é certo. Isso é certo. Muito legal. Isso é certo. Então, você envolve a mensagem. A luponus.com Se você não entendeu. Se você não entendeu o que você fez, é fácil. Até lá.